Olá meu caro ouvinte, como é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje iniciaremos uma nova série, uma série natalina. Essa série de Natal será composta por algumas minisséries. A minissérie que começa hoje tem por título Prelúdio de Belém. Veremos Isaías 9, verso 6 e o título desta mensagem é A Canção de Isaías. Todo final de ano fico maravilhado com as músicas de Natal tocadas em nossa igreja. Grande é o preparo da orquestra e do coral para esse período especial de atividades. Treze anos atrás, quando nossa igreja ainda era jovem e pequena o suficiente para se reunir nas instalações de uma escola do bairro, não tínhamos nem orquestra nem coral. Na maioria das vezes, eu mesmo liderava congregação nos cânticos, inclusive na ocasião do Natal. Lembro-me de um domingo de Natal em particular. Cantamos vários hinos e, em seguida, coloquei uma fita cassete para tocar uma música de Natal. Esse foi o nosso número especial naquele domingo de Natal. Hoje, pela graça de Deus, desfrutamos de uma belíssima orquestra e de um coral. E eles trabalham dobrado nesses dias de Natal. Quando estudamos os relatos bíblicos em torno do nascimento de Cristo, descobrimos que a música teve um papel incrível no Evangelho. Somente no Evangelho de Lucas, existem quatro hinos de louvor ligados ao nascimento do Messias. Existem canções sobre seu futuro nascimento, sobre o dia de seu nascimento e canções entoadas após o seu nascimento. E esse envolvimento especial da música é verdadeiro ainda hoje. Independente de onde você esteja no mundo, em qualquer lugar onde o Evangelho da vinda de Deus à terra é pregado, música se encontra presente. Música é a reação previsível e natural às boas novas de redenção. Se voltarmos aos dias de Moisés e dos filhos de Israel atravessando o mar vermelho sobre chão em chuto, veremos que a reação deles foi música. Quando os israelitas chegam ao outro lado do mar em segurança e as águas encobrem o exército egípcio, podemos ouvir a melodia de redenção entoada pelo povo. Eles pararam e cantaram um belíssimo hino a Yavé, conforme registrado em Êxodo capítulo 15. Deixe-me ler algumas partes desse hino. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Essa foi a canção do povo de Israel em reação à redenção de Deus. Bom, anos depois, o rei Davi compôs um inário chamado Salmos, que temos até hoje pela preservação das escrituras. Ele escreveu no Salmo 43, E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo manda a igreja cantar, em Efésios 5,19, Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. E em Colossenses 3,16, Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, Com gratidão em vosso coração. É interessante notar também que a consumação dos séculos será marcada por muita música. O livro de Apocalipse está repleto de músicas. Vemos hinos como Também no capítulo 5, Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. No capítulo 7, No capítulo 11, O belíssimo hino do capítulo 15, Meu amigo, a Bíblia está recheada de canções, de hinos, de louvores, de capa a capa. Música tem um papel fundamental na história da redenção. Até mesmo os anjos foram criados com a capacidade de entoar louvores. Lemos no livro de Jó que as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. Jó 38, 7 A expressão estrelas da alva se refere aos seres angelicais. Eles cantaram juntos em louvor ao Deus Criador. Na noite do nascimento de Cristo, os anjos formaram um coral numerosíssimo e entoaram o primeiro anúncio àquele grupo de pastores perplexos com o belíssimo cenário e música. Lucas 2, versos 13 e 14 registra O céu se encheu de seres angelicais que começaram a louvar a Deus. O verbo grego traduzido como louvando é ainel, que traduz no Antigo Testamento o verbo hebraico halel. Essa palavra indicava a adoração a Deus por meio de música e era geralmente precedida por versos poéticos, indicando a composição de um hino para ser entoado. E os anjos cantaram, conforme Lucas 2, 14 Glória a Deus nas maiores alturas E eles cantaram isso triunfantemente, assim como a obra Messias de Handel A única coisa que os pastores puderam fazer foi ficar ali de pé parados de boca aberta e coração batendo forte diante da cena e da música A terra treme com o coro de louvor Música e redenção, nascimento de Cristo, são inseparáveis Contudo, as músicas não começaram só depois do nascimento de Cristo Os anjos não foram os primeiros a cantar Houve um prelúdio musical antes mesmo de José e Maria chegarem a Belém Um dos primeiros hinos compostos pelo coração humano, que foi talvez o primeiro poema e que em seguida foi inserido em forma musical para gerações Foi uma canção composta 600 anos antes do nascimento de Cristo Podemos encontrar a letra desse cântico em Isaías 9, verso 6 Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu O governo está sobre os seus ombros E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz Sob a direção do Espírito Santo, Isaías compôs um verso nesse hino Para descrever e identificar o Redentor vindouro E o profeta Isaías escolhe sete expressões diferentes para descrever o Redentor Vamos observar cada uma delas A primeira expressão que compõe esse hino é Porque um menino nos nasceu Essa é uma referência à humanidade de Jesus Cristo Jesus era totalmente Deus e ao mesmo tempo totalmente homem A segunda expressão é Um filho se nos deu Essa é uma alusão à divindade de Jesus Cristo Apesar de ser totalmente homem, ele é totalmente Deus também Nesse verso, Isaías o chama de filho Agora, o Messias seria filho em três sentidos Filho de Maria, que descreve seu relacionamento com a raça humana Filho do homem, que descreve seu papel como o Redentor da humanidade E filho de Deus, que descreve sua realeza como a segunda pessoa da triunidade O Messias, portanto, seria filho de Maria, que é sua mistura com a humanidade Filho do homem, que é a sua missão entre a humanidade E filho de Deus, que é sua membresia na triunidade Isaías canta No final, falarei sobre a frase O governo está sobre seus ombros Por agora, iremos pulá-la e destacar os nomes desse menino Qual é o primeiro nome? A terceira parte nesse hino é o primeiro nome do Messias E o seu nome será maravilhoso A palavra maravilhoso não é um adjetivo Ao contrário do que muitos pensam Mas um substantivo Ou seja, ele não qualifica o substantivo seguinte Conselheiro Mas é independente Ele é um dos nomes do Messias Essa a propósito Não é a primeira vez em que esse pensamento aparece nas escrituras O anjo do Senhor apareceu a um homem chamado Manoa em Juízes 13 E anunciou que Manoa e sua esposa teriam um filho A quem chamariam Sansão Manoa pergunta ao anjo do Senhor qual é o seu nome Esse anjo do Senhor é o que os teólogos chamam de cristofania Ou seja, uma manifestação do Cristo pré-encarnado O anjo do Senhor responde ao pai de Sansão no verso 18 Por que perguntas assim pelo meu nome? Que é maravilhoso Essa é outra forma de dizer Incompreensível Isto é, é impossível descrevê-lo com qualquer palavra A melhor maneira é dizer que ele é maravilhoso Jesus Cristo, o Messias, é maravilhoso Já recebi noivas em meu escritório Durante os preparativos do casamento Enquanto descreviam o futuro marido A maioria delas dizia, sorrindo e suspirando Ah, não sei como descrevê-lo Ele é simplesmente maravilhoso Eu ficava pensando comigo Espere só alguns meses Ou talvez dias, em alguns casos Tenho certeza que ele será mais ou menos maravilhoso Ou maravilhoso só de vez em quando Outro dia fui à minha esposa e disse Parabéns para nós dois, querida Nós nos casamos em julho E já que era dezembro quando disse isso Ela não entendeu o que eu queria dizer Então falei Parabéns para nós Porque nosso primeiro dia de namoro Foi no dia 7 de dezembro de 1977 Ela se derreteu todinha Sorriu e olhou para mim de um jeito especial Eu sabia que tinha feito algo maravilhoso Já estava na hora Perceba que Isaías não nos fala O que o Messias fará Apesar de ele fazer coisas maravilhosas Não Isaías nos conta quem o Messias é E ele é totalmente Consistentemente Invariavelmente Incompreensivelmente Maravilhoso Quanto mais o conhecemos e vivemos com ele Mais maravilhoso ele se torna Isaías continua compondo seu hino Nesse prelúdio de Belém A quarta descrição que fornece do Messias é E o seu nome será Conselheiro O ser humano precisa de conselheiros Desesperadamente O ser humano precisa de bons conselhos As pessoas correm para todos os cantos Em busca de conselho Menos para o conselheiro Elas vão para todos os outros lugares Apesar de o Messias jamais ter dado Conselho ruim ou errado O Messias é o conselheiro infalível Ele jamais teve que dizer a alguém Olha me desculpe Meu conselho não foi o melhor Eu não sabia o outro lado da história Deveria ter pensado melhor Antes de ter dado meu conselho Não O Messias nunca diz isso Na verdade sempre que fala Diz a verdade Sempre que aconselha É com entendimento Sempre que revela É com discernimento E sempre que manda É com perfeição Então meu querido Corra para ele Jesus Cristo O conselheiro Nunca precisou Corrigir suas palavras Alterar seu conselho Ele nunca precisou Voltar atrás no que disse Modificar ou melhorar Seu direcionamento Corra para ele William Jennings escreveu Cerca de 100 anos atrás Não podemos fazer outra coisa Se não cair aos seus pés E clamar em adoração Em tua sabedoria inescrutável Tu és conhecido como conselheiro Uma coisa que todos nós temos em comum É que precisamos de bons conselhos Sobre as variadas situações da vida Geralmente vamos a determinados indivíduos Que presumimos Que não carecem de conselhos Para o mesmo tipo de problema Não é verdade? Imagine que eu leve o meu carro Para o mecânico e diga Olha, estou ouvindo um barulho estranho Aqui na frente Não estou falando do amortecedor Ele já está ruim há meses Tem um barulho diferente aqui Ouça só Em seguida entro no carro Ligo o motor Levanto o capô E colocamos a cabeça perto do motor O mecânico diz É, estou ouvindo também Minha reação é Ufa, ainda bem O primeiro passo para consertar o carro É o mais difícil Fazer com que o carro se comporte Daquele jeito na frente do mecânico Daí você não se passa por mentiroso Bom, o mecânico diz É, estou ouvindo Mas imagine que ele dissesse Olha, meu carro anda fazendo o mesmo barulho Vem aqui rapidinho Daí ele liga o carro dele E o carro faz o mesmo barulho Então o mecânico diz Não descobri ainda o que é O que você acha que está causando esse problema? Eu não sei qual é o problema Eu é que estou com um problema aqui E vim até você Para que o consertasse Você acha que eu deixaria meu carro Nas mãos desse mecânico? Mas de jeito nenhum Se ele não consegue consertar nem seu próprio carro Com certeza não saberá consertar o meu também Imagine que você vai a um conselheiro cristão Por causa de algum conflito em seu casamento Antes de você começar a falar O conselheiro diz Olha, é o seguinte Antes de você me contar os seus problemas em seu casamento Estou passando por problemas em meu relacionamento com minha esposa E preciso de sua ajuda Deixe-me dizer o que está acontecendo Você iria para um conselheiro Que passa pelos mesmos problemas que você E não sabe resolvê-los? Veja bem Jesus Cristo é o único conselheiro Que jamais precisará de sua ajuda Quando for consultá-lo Que pensamento maravilhoso Paulo escreveu em Romanos 11,34 Quem, pois, conheceu a mente do Senhor Ou quem foi o seu conselheiro? O Messias, Jesus Cristo, é infinitamente sábio Então, ele já conhece todos os detalhes Ele é onipresente Então, conhece todas as evidências circunstanciais e condições Ele é onisciente Então, conhece suas necessidades Coração, desejos, pecado Dificuldades e sua própria contribuição para o problema Ele conhece todas as coisas envolvidas em sua situação E ele é onipotente Então, ele é não somente o único que pode dar conselho perfeito Mas capacita o aconselhado a seguir seus conselhos Conselho humano não capacita Já o conselho de Deus dá direção e força para o indivíduo aplicar o remédio à sua situação O Messias é maravilhoso Ele é conselheiro Meu amigo, essa é uma das declarações mais claras e poderosas da divindade de Jesus Cristo A construção hebraica Elgibor, Deus poderoso, aparece com muita frequência no Antigo Testamento em referência a Yahvé Moisés, por exemplo, a utilizou em Deuteronômio 10 e 17 E o rei Davi se referiu a Deus pelo nome Elgibor no Salmo 24, 8 Os liberais e pessoas que negam a divindade de Jesus sabem então que não tem saída Daí modificam o significado da expressão Elgibor afirmando que deve ser traduzida como herói de força Dessa maneira, eles diluem a declaração da divindade Uma vez que a expressão passa a ser aplicada a qualquer indivíduo que possui essa fama de herói Por esse motivo, é interessante olharmos o que Isaías diz na profecia do capítulo 10 Onde a mesma construção hebraica Elgibor aparece Só que em referência a Yahvé, o Deus de Israel Veja o que diz Isaías 10, versos 20 e 21 Esse menino está prestes a nascer O filho que andará pela terra acontece de ser o Deus forte Ele é não um mestre bondoso, mas um Deus poderoso Ele é não moralista, mas o Deus poderoso Não um bom exemplo, mas o Deus poderoso O profeta Isaías adiciona outro nome descritivo à lista de maravilhoso, conselheiro e Deus forte E o seu nome será Pai da Eternidade Essa expressão pode parecer um tanto confusa Já que o cântico é sobre o Messias, Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade A confusão, porém, desaparece quando entendemos corretamente o significado da palavra Pai Ela não se refere à posição do Messias dentro da Trindade, mas à sua autoridade Ele é o Pai da Eternidade, ou seja, ele é o originador da eternidade Uma construção semelhante aparece lá em João 8, 44 Onde Jesus afirma que Satanás é o pai da mentira Com isso, Cristo disse que Satanás foi o mentiroso original, o primeiro Ele é o pai ou originador da mentira Jesus explica em João 8, 44 Que quando ele, Satanás, profere mentira Fala do que lhe é próprio Ou seja, quando Satanás mente Ele fala seu idioma materno natural A mentira é não somente o domínio natural de Satanás Mas é sua especialidade O domínio de Jesus Cristo é a eternidade Sua especialidade é a vida eterna Com seu cântico, Isaías quis dizer que o Messias seria o originador e doador da vida eterna Seu nome será Pai da Eternidade Finalmente, a sétima expressão que o profeta utiliza no hino sobre o Messias é E o seu nome será Príncipe da Paz Entenda que esse título é profético até mesmo para os nossos dias O nascimento de Cristo não trouxe paz perene ao planeta Terra Desde o seu nascimento até os dias de hoje A Terra tem estado cheia de guerras e conflitos Esse título de Príncipe da Paz Fala do momento em que Cristo estabelecerá o trono de Davi E governará o mundo na ocasião de sua segunda vinda Conforme Apocalipse 20 Esse reino durará mil anos E findará num novo céu e nova terra Onde Cristo regerá eternamente Como o Filho de Maria e descendente de Davi Cristo reinará sobre Israel Como o Filho do Homem Cristo reinará sobre toda a humanidade E como o Filho de Deus Cristo reinará eternamente sobre o céu e o universo inteiro Ele é o Príncipe E seu reino eterno será um reino de perfeita paz Isaías, portanto, entoa um cântico ao Messias vindouro Que inclui sete coisas que ele seria Embutido nesse hino Existe também algo que o Messias faria Volte à primeira parte de Isaías 9,6 Onde lemos que O governo está sobre os seus ombros É impossível entender plenamente o significado dessa sentença Sem voltar no tempo Para a cerimônia tradicional de um casamento judaico nos dias de Cristo Após o noivado de um ano Período no qual o noivo preparava o lar para sua noiva Uma procissão começava a se formar A jornada dessa procissão se iniciava na casa do pai do noivo Onde tradicionalmente um cômodo era adicionado para servir de lar para o noivo e sua noiva Nessa procissão O noivo parte para a casa da noiva E todos os vizinhos se juntam à procissão Existe muita euforia, muita alegria, risos, cânticos, muita música Parentes de outros lugares comparecem E com alegria e cânticos Entopem as ruas estreitas da pequena vila Quando a procissão finalmente chega à casa da noiva Ela sai da casa vestida de rainha Com as roupas mais finas que pôde comprar Em seguida Noivo e noiva partem de volta para a casa do pai Em algum momento no decorrer da jornada A noiva removia seu véu do rosto E o colocava sobre os ombros do noivo A multidão começava a cantar um cântico Que falava da submissão da noiva E da autoridade do noivo A vida da noiva repousava Sobre a força dos ombros de seu amado Semelhantemente nós a noiva Entregamos ao noivo O maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz O véu de nossos corações e vidas Nós dissemos Senhor O governo A liderança A autoridade de nossas vidas Descansam exclusivamente Sobre a força de seus ombros onipotentes Colocamos sobre seus ombros O véu de nossos sonhos Desejos e vontades Ao fazermos isso Descobrimos a profundidade do hino de Isaías Algumas das riquezas de seu poema Descobrimos que rendemos nossas vidas A aquele que é maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Que Deus o abençoe meu querido E espero você para o nosso próximo programa Edição especial de Natal Até lá E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?